Um setor da economia que vem se destacando na região de Arasatuba é o das vendas diretas. Quem tinha carteira de trabalho assinada não pensa em voltar tão cedo para o mercado de trabalho tradicional. Foram 15 anos trabalhando com uma loja de roupas, mas o Adilson percebeu que o empreendimento não estava dando o resultado esperado. Ele decidiu apostar na venda direta e começou a vender suplementos alimentares. Hoje, o empresário conseguiu mais clientes e encontrou uma forma de ter um trabalho mais lucrativo. É muito encargo que o governo nos coloca e a venda direta hoje não tem esse encargo. É um produto que você vende, o seu lucro já vem diretamente para você. E hoje a venda direta está acontecendo realmente para vir auxiliar a gente muito no ganho da gente. O Brasil é campeão da América Latina quando o assunto é venda direta. Por ano, o setor movimenta 45 bilhões de reais. No mundo, o país ocupa a sexta posição, ficando atrás apenas de Estados Unidos, China, Coreia, Alemanha e Japão. O desemprego pode estar ligado ao crescimento das vendas diretas. Na região, mais de mil postos de trabalho foram eliminados no último ano. Em Presidente Prudente, são mais de 900 vagas que deixaram de existir. A única cidade com balanço positivo foi São José do Rio Preto, onde foram criadas cerca de 3 mil vagas. O brasileiro é já um povo criativo e um povo empreendedor. Então nós temos muitos empreendedores aqui. Então a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela perde o emprego é buscar outras alternativas de manter o mesmo padrão que tinha, o padrão econômico, e também de sustentar a sua casa. O último emprego da Fabiana com carteira assinada foi há cinco anos. Depois de ser demitida, ela não pensou duas vezes e entrou para uma empresa de venda direta. Hoje ela lucra 80% a mais do que quando trabalhava como secretária em uma universidade. Com o mercado de venda direta eu movimento muito mais. Eu tive uma alavancagem de cerca de 80% no meu faturamento. Eu não tenho intenção nenhuma de voltar para o mercado tradicional. A opção de negócio que o Adilson e a Fabiana trabalham se encaixa na categoria bem-estar, responsável pelos produtos mais vendidos no ano passado em todo o mundo. Um setor que promete continuar gerando bastante lucro. Nós temos aqui uma cultura que valoriza muito a saúde, o corpo, o bem-estar, a qualidade de vida. Então, e também a questão do a gente ter sol o ano inteiro, né? A gente tem muitos momentos assim que a gente fica sempre exposto com o corpo, né? Então isso daí faz com que as pessoas busquem uma qualidade de vida melhor por meio de aquisição de produtos que possam trazer melhor qualidade de vida, postregar tipo de situações como envelhecimento. E principalmente a indústria do bem-estar, ela deve esse ano superar a indústria farmacêutica em faturamento. Então a gente está no caminho certo, porque as pessoas estão procurando saúde, estão procurando prevenir ao invés de remediar.